Boa noite, aqui já é noite, numa noite chuvosa no ABC de São Paulo. Frio eu não tô sentindo, porém tá chovendo lá fora. Vou gravar aqui o vídeo dos usados da semana. Como vocês podem ver, eu estou tentando secar esse hidratante da Nivea. Tá de ponta cabeça, deixa eu virar aqui pra vocês. Este aqui, o Nivea Soft Milk, 48 horas. Então, a semana toda eu usei este hidratante. E este hidratante eu usei no domingo. No domingo eu usei junto com esta Aqua Vibe. De lavanda da Avon. Sequei esta Aqua Vibe. Gente, eu usei ela no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Eu usei todos os dias. Tanto para... Ela já tava pra baixo da metade. E eu usei todos os dias. Vocês sabem que eu sou exagerada nas minhas borrifadas. Ainda mais quando é um body splash. Então, tá aquele borrifada, porque eu coloco a minha Aqua Vibe num borrifador menor. Pra poder borrifar. Eu não gosto de jogar. E como ela não vem com borrifador, eu coloco sempre num borrifador menor. Outra já vai entrar em uso hoje, porque a minha semana sempre começa no domingo. E do domingo ao sábado, que foi ontem, eu usei esta Aqua Vibe todas as vezes que eu tomei banho para dormir. E eu passei este hidratante da Nivea. Então, aqui findou-se a minha Aqua Vibe Lavanda da Avon. O hidratante é a mesma coisa, tá? Usei no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e também na sexta-feira. Na sexta e no sábado, desculpem. E ainda tem hidratante aqui, ele ainda não acabou, tá? Isso foi o que eu usei pra dormir e durante o dia. Usei o combinho do hidratante com cheiro de hidratante com alguns perfumes durante a minha semana. Então, o hidratante não mudou. Também testei na segunda-feira. Ai, cadê? Eu não guardei todos. Eu acho que eu tinha umas seis, cinco, seis amostras desse aqui, ó. O Arbo Floreste de O Boticário. Um ml cada um, eu não guardei todos. Eu guardei só três. Eu acredito que eu tinha seis ou cinco amostrinhas. E na segunda-feira, eu fui com este cheirinho, né? O hidratante e este cheirinho para teste. É um perfume masculino, sim. Só que não é um perfume intenso, para o uso do dia a dia. Tem um cheiro verde, né? Um cheiro um pouco herbal. O que me agrada muito. Eu usaria tranquilamente, tá? Então, este é o Arbo. Usado na segunda-feira como meu perfume do dia. Na terça-feira, eu usei este aqui. O meu Far Away Rebel e Diva. Este daqui. Da Avon. Gosto bastante dele. E sinto ele bem adocicado. Usei durante o meu dia. Tanto para ir trabalhar, quanto para ir para a faculdade. Foi o que eu usei na terça-feira. Na quarta-feira, eu usei o meu por Blanca Noite. Também da Avon. Assim como o Far Away Rebel e Diva. Este aqui também é da Avon. Usei e gosto bastante. Usei durante o meu dia para ir trabalhar e a noite para a faculdade. Na quinta-feira, eu usei este bonitinho aqui. Também da Avon. O Surreal Magic. Uma delicinha. Vou colocá-lo aqui. Este aqui foi a minha quinta-feira. Avon Arrodo, né? Eu tenho muita coisa da Avon. Como eu revendo a Avon já faz alguns tempos. Então, eu tenho muita coisa da perfumaria da Avon. Mas passando agora para a Natura, temos aqui o Tarot. Um clássico da Natura. Que eu usei na sexta-feira. Na sexta-feira. Deixa eu arrumar aqui. Ah, fica direitinho. Na sexta, eu usei o meu Tarot da Casa Natura. Gente, olha só. Minhas unhas quebraram. Cortei no toco. Aí, me deu até preguiça para esmaltar. Olha. Não sei o que anda acontecendo. Já tive unhas mais fortes. Mas, ultimamente, elas crescem um pouquinho e já quebram. E aí, como eu não gosto de ficar com as unhas desiguais. Eu acabo cortando. E quando vocês verem ela comprida. Realmente, é porque ela é comprida. Minhas unhas são naturais. Aliás, eu gosto e pago pau para unhas naturais. Acho lindas. Bom, no meu sábado, eu usei este aqui. O Avon Far Away Gold. Uma delicinha. O meu está bem usado. Dá para ver, né? Dá. Eu usei este aqui no meu sábado. E durante essa semana, nem tudo eu mudo. O que eu mudei foi o meu protetor solar. Que eu usei este aqui da Renew. Solar Advance. Fator 50. UVA e UVB. Ultramatte com cor. Protetor facial. Antidade não oleoso. Esse aqui, ele está novo, novíssimo. Porém, é da versão antiga. Quando tem promoção, eu vou e já pego logo para estocar. Porque a gente usa muito, né? E também usei este aqui. Também da Avon, assim como protetor solar. Este aqui, foca. Cacau. Hidratante labial. Manteiga de cacau. Foi o que eu usei esta semana. Também da Avon. Para o rosto, eu usei este aqui. A minha latinha maravilhosa de 145 gramas. Da Nivea. Creme. Aquela latinha azul. Eu uso mesmo. Ok. A minha está até bem usada, né? E eu adoro. Coisa antiga que eu gosto muito. E antitranspirante, eu usei este herbíssimo. O neutro. Para mim, ele não tem cheiro. Tá? Ele é sem álcool. Dura 48 horas. Para mim, eu gosto bastante. Eu consigo usar e segura bem. Mas eu não sou aquela pessoa que tem problema com suor excessivo. Aliás, eu ando suando muito mais à noite, dormindo, do que durante o dia acordada. Né? Então, mas segura, otimamente bem. Estou feliz com o herbíssimo também. Então, eu usei este, eu usei este. Usei poucas coisas, né? Revezei poucas coisas. Mas mesmo assim, eu continuo no revezamento das coisas que eu tenho. E vamos aí iniciar uma nova semana, revezando outros produtinhos. Daqui a pouco, se despedindo desses e entrando os meus perfumes mais frescos. Que eu estou esperando aquele verão maravilhoso. E vamos ver aí o que Deus guarda pra gente nessa semana que se inicia hoje. Vou postar agora, agora, o vídeo pra vocês. Beijo no coração. Excelente semana. Se inscrevam no canal. Comentem, compartilhem. Que daqui a pouco a gente se vê de novo. Beijo, beijo, beijo.